E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a alguns vídeos aqui da festa da torcida do Benfica na classificação da Champions League contra o Ajax. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o jogo, bem rapidinho ali, um pós-jogo que eu postei no mesmo dia que o jogo acabou. Aí eu ia tentar gravar esse vídeo ontem, mas não consegui, então eu tô gravando aqui hoje. Bom, eu já quero reagir com vocês, eu achei dois vídeos aqui na internet. Pouco difícil de achar alguns vídeos, eu achei que ia ter mais vídeos, mas não tem muitos. Porém, eu achei dois vídeos aqui que mostram um pouco a torcida do Benfica. Eu não assisti o vídeo inteiro, eu só assisti tipo 3 segundos ali pra ver se aparecer. Mas que aparece um pouco, porque pela televisão, cara, eu só escutava a torcida do Benfica no jogo contra o Ajax lá na Holanda. Então eu achei que ia ter mais vídeos, mas não tem muito não. Mas que a torcida fez um show lá, que deu um show, fez uma festa, fez. Então vamos ver esses vídeos, lembrando que todos eles vão estar na descrição, todos os créditos aos criadores dos vídeos, né? Vamos lá, já tô com o manto, vou botar o funizão e deixa o like. O primeiro vídeo que eu vou ver com vocês aqui é do canal 00, o link vai estar na descrição aí, dos adeptos do Benfica em Amsterdã lá. Então estão fora do estádio aqui, esse vídeo é um vídeo fora do estádio. Eu acho que esse vídeo é antes do jogo, mas eu, cara, eu adoro vídeo desse tipo. Quem assiste aqui o canal já sabe que quando eu faço vídeo reagindo às torcidas aqui, eu sempre gosto de trazer pelo menos um vídeo fora do estádio, porque eu acho muito da hora ver aquela multidão, ver todo o preparo para o jogo, sabe, da torcida. Então vamos ver, a galera tava lá na Holanda, então provavelmente deve ter menos torcedores, né? Mas mesmo assim a galera compareceu lá em peso. Vamos lá, 3, 2, 1 e gol! Galera, gente tirando foto ali, selfie. Eu não sei qual que é a palavra dessa praça aí, mas é Amsterdã. É, tudo filmando. É, eu acho que era antes do jogo mesmo, tem até que a galera tomando uma Heineken ali. Olha o cara olhando para a câmera aqui, ó. Vamos! É, vocês passaram, né, vocês passaram, valeu a pena. Olha, tem bastante gente. Fica! O cara com a camisa igual a Heineken, bicho. O Adidas é aqui embaixo, ó. É, a galera, pelo menos, sempre o vídeo vai ser todo aí na praça, né? Achei que ele fosse dar uma volta, alguma coisa, mas... É a galera, né? A galera se reuniu antes do jogo, né? Da hora. Tomar uma, né? Olha o João Félix ali. Tá aparecendo a galera que participou ali, ó. Direção gráfica, direção técnica. Jornalista. Da hora. O 001 é um canal de TV? Eu acho que deve ser um canal de televisão de Portugal. Não sei. Mas da hora. Porque eu gravou um pouco ali da festa antes. Agora vamos ver algum vídeo dentro do estádio. Aqui, achei o vídeozinho que foi postado ontem. Pelo Ofura Redes. O link do canal vai estar na descrição aí também. Vocês vão lá dar uma força pro canal. O vídeo de 24 segundos, pelo visto, eu acho que é o momento do gol. Porque pela imagem ali, a galera tá comemorando, né? Acho que deve ser no momento do gol do Benfica. O vídeo tem 24 segundos, é só a galera comemorando. Então vamos lá, então. 3, 2, 1 e gol. Olha aí, ó. Uma aderida no Name Boys ali, ó. Aí eu vi no TV. Jornalista. Olha aí a galera. Pô, eu queria ver o vídeo aí no meio, né? Isso da hora. Da hora, véi. Galera quieta aqui, eles lá cantando, ó. Da hora. É, o vídeo bem curtinho, mas eu achei da hora porque grande parte do jogo, se não todo, eu escutei muita torcida do Benfica. Ó, tem um outro videozinho aqui que eu vi. Não sei se a imagem tá muito boa, a gravação, mas vamos dar uma olhada. É do canal Super Disporto. O link vai estar na descrição aí também. O nome do vídeo é Euforia dos Adeptos. Eu acho que foi no momento do gol, né? Vamos lá, então. 3, 2, 1 e gol. Virou a câmera. Eu acho que será que foi o gol? Eita, ó, palavrão. Olha. Tem criança. Será que é o momento da falta? Eu não sei, véi. Vamos ver. Ah, não. É o final. É o final. Ah, quando acabou o jogo. Esse cara pediu pra acabar. É, a galera comemorando o fim do jogo, véi. Estádio, ó. Ah, a galera comemorando da hora, véi. A gente viu o momento do gol, a gente viu a galera antes e depois comemorando. Pô, da hora, rapaziada. Infelizmente, eu não achei tantos vídeos na internet. Eu achei que ia ter mais. Eu tinha até falado que ia trazer um vídeo desse, mas... Não teve tantos, infelizmente. Desculpa, mas eu sei que foi uma festa muito da hora da torcida do Benfica. Nesse momento, está rolando o jogo do Porto contra o Lyon. Eu vou terminar de assistir lá o jogo. Vamos ver se a gente vai trazer mais notícias boas pra Portugal, né? Pra galera do Benfica, não é não, porque é rival, né? Mas como eu não torço pra ninguém, torço pro futebol português se dar bem. Então, eu estou torcendo hoje pelo Porto também lá. Vamos ver se a gente vai dar sorte também que a gente deu pro Benfica. Assistir o jogo foi muito da hora. Apesar do Ajax dominar o jogo com a posse de bola, não deu tanto perigo. E o Benfica foi, ó, aniquilador. Um a chance de gol, gol. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Lembrando que todos estão na descrição. Dá uma força pra galera. E até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais. O meu Instagram está na descrição. Segue lá, faz um favor. E até o próximo vídeo. E fui! E fui!